Gente, a chip e o pão de queijo, bom demais! Eu sou a Elisa Regina, São Jerônimo, um abraço pra você. Musiquinha tocando. Eu tenho uma cartinha do dia dos avós, foi ontem. Uma coisinha mais linda. Obrigada, gente, pela participação. Nosso horário tá diferente aqui do Bom Dia, por conta das Olimpíadas de Tóquio. Mas amanhã estaremos um pouquinho mais tarde, Tiago. 6h10, eu espero por você. Exatamente. Bom Dia Mato Grosso só fica completo com a sua participação. Nós estaremos aqui te esperando. Até lá. Até lá. O nosso Bom Dia é muito melhor do seu lado. Música 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 Música